Fala galera, eu sou o Guetta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Mano, nesse episódio eu fiz o resgate de uma carga insana, velho. Não tinha nem como descer, eu tive que pegar o Kindash. Mano, foi louco, velho, foi cabuloso. E queria lembrar também que eu faço live três vezes por semana aí, tá ligado? Quarta, sexta e domingo. Domingo em especial, uma live de SnowRunner das 14h até as 18h. Então, cola lá, é o primeiro link na descrição. Você não precisa nem criar conta, a conta do YouTube você já aloga lá, tá ligado? E é isso aí, vamos pro vídeo. Aê, moleque. Chegamos, fi. Já sumiu. É, a gente não ficou com ele, infelizmente. É, mano, velho, agora, fi, vamos resgatar uns barris de petróleo aí, né? A gente vai precisar de um guindaste pra poder fazer isso, mano. Vai ser uma parada um pouco tensa. Na verdade, a gente vai precisar de um guindaste e eu acho que a gente vai precisar de um caminhão também. Será que não? Será que o caminhão de guindaste consegue levar um implemento desse? Enfim, eu tenho um caminhão de guindaste que tá ali na outra cidade, mano. Vamos dar uma passada lá? E parece que dá pra engatar um implemento nele sim, mano. Ele vai ser o nosso caminhão da missão então aqui, né, mano? Vamos meter o louco. Vamos lá. Pela primeira vez eu acho que eu vou usar esse guindaste da forma que ele nasceu pra ser usado, tá ligado? Que é realmente pra resgatar cargas. Vamos pegar o beco, vamos pra lá. O único problema, o único BO desse caminhão é que ele é tração traseira, fi. Mas entre as opções que a gente tem aqui eu acho melhor ir com ele mesmo. Porque se a gente for pegar um caminhão AWD, a gente vai ter que voltar lá pra garagem. E aí, mano, aí o caminho é longo. Esse aqui já tá tipo, mano, na boca da entrada, tá ligado? Por onde a gente vai passar eu creio que não vai precisar de um caminhão AWD. E mesmo se precisar, né, esse aqui tem corda, dá pra se amarrar nas árvores. Então, sei lá, fi, eu acho que é de boa. Tá aqui os barris. É, tem um aqui e um ali. Mano, a gente só vai ter que dar um rolê um pouco maior pra pegar a primeira carga, que é essa daqui, ó. Basicamente a gente vai ter que usar o guindaste pra pegar os barris. E aí colocar nesse implemento aí, né. Vamos lá buscar o implemento então. Vamos aqui então. Implemento que a gente vai pegar esse aqui, ó. Já tá na espreita aqui, posicionado. Eita, poxa. Com essa agressividade aí não vai dar não, né, mano? Ah, carniça, velho. É difícil você parar na hora certa. O volante não responde na hora. Tipo, você aperta o freio aqui, mano, ele não freia na hora certinha, velho. Beleza, tá engatado. Ficou até bonito, né, mano? Guindaste vermelho, carga vermelha. Vamos que vamos. Ó, e esse caminhão tem que tomar cuidado pra não capotar ele, porque ele não tem guindaste pra poder ficar... Desvirando não, mano. Com ele aqui o negócio é tenso. Eu vou até andar com diferencial blocado aqui. Andar bem devagar pra gente não acabar fazendo merda aqui, velho. Olha só, a gente já vai bem mais devagar. Andando na reduzida. Mano, que lugar, hein, filho. Vamos derrubando as árvores e tudo aqui, tô nem aí. Acho que ele vai atolar bem aqui, velho. Tô até vendo. Aí, falei? Não tem nada não. A gente engancha na árvore e puxa. Nossa, tô até vendo. Aqui em cima a gente... Aqui a gente vai ter que engachar nas árvores e tudo pra subir, velho. Um atoleiro bem na subida, mano. Olha lá, já tá se patinando já, ó. Escorregando. Tranquilo. Sem problemas. Vamos enganchando e vamos subindo, mano. Sempre que necessário. Meu Deus, filho. Olha esse lugar, mano. Fih, e aqui? Vamos ter que enfiar o caminhão ali, velho. Só dar uma manobrada de leve aqui pro guincho não pegar na árvore. Beleza. E aqui tem meio que um pico, né? Tem um lugar aqui pra gente ficar. Que eu acho que é o certinho pra gente... Pro guincho chegar lá embaixo e pegar a caixa, tá ligado? Então vamos posicionar aqui cautelosamente, ó. Beleza. Só que não vai dar merda. Não pode ficar tranquilo aí, ó. Que eu vou ativar a âncora aqui, ó. Um apoio massa aqui pra nós. Entrar no modo guincho. E pegar essa carga lá embaixo, mano, ó. Se liga. Se não, já estica aqui. Já desce um pouco, ó. Não é possível que não vai dar certo, mano. Fih, não tem como chegar lá de outro jeito não, mano. Eu acho que eu vou ter que chegar... Dali, velho. Daquela pedra ali, velho. Nossa, agora eu me enrolei, mano. O que que a gente vai fazer, né, mano? A melhor maneira de manobrar a carga é essa aqui, fi. Já puxa, já coloca ela bem aqui. Desce. Solta. Fechou. Mano, e a pedra que eu tenho que ir é bem aqui, velho. Foda que vai sentar aqui, velho. Sem capotar, tá ligado? Não, se bem que vai ser de boa, ó. Daqui eu acho que dá pra pegar, velho. Pra chegar o mais pra frente possível aqui, né? Beleza. Mano, se não der pra pegar aqui, sinceramente... Eu vou ter que... Sei lá, fi. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, não. Ó. Nossa, a âncora ficou muito mal aberta aqui, velho. Tá, enfim. Tô nem aí. Vou entrar no modo guindaste aqui, vamos ver. Ó lá, mano. Eu acho que eu tenho que descer mais, ó. Pera aí, ó. O bagulho não desce, mano. Se eu jogar pro lado um pouco, ele desce. Não desce, mano. Ah, tô ferrado, mano. Eu acho que eu tenho que ir de ré, mano. É isso. Fechou. Ha! Quero ver como é que eu vou apoiar aqui. Mais de boa. Vamos ativar a âncora aqui. Deixa eu ver. Apoiou em algum lugar? Ah, mano. Apoiou, né? Mal, mal. Quer dizer... Não apoiou nada. Deixa eu levar um pouco pra frente aqui, senão a gente vai acabar caindo aqui, velho. Pelo menos pra âncora se apoiar, velho. Aí, ó. Aqui já deu bom. Vamos ficar bem atentos agora no caminhão pra ele não se tombar pra trás aqui, né, mano? E bora descer. Aí, ó. Agora desceu mais já, hein? Mas não sei se vai ser suficiente, né, mano? Vamos lá. Mano, tá em cima, velho. Pegou. Nice. Agora o que eu vou fazer é puxar a corda, mano. Vamos ver como é que tá o caminhão. Fih, o caminhão tá meio querendo ser puxado, mas tá de boa. Vamos puxar mais pra cá pra não ficar muito pesado pra ele. Nossa, mano. Que agonia, velho. Deixa eu até botar assim nessa visão aqui, ó. Pra ficar melhor pra vocês verem. Fih, dá um ligue, mano. Missão impossível aqui, velho. Cê tá doido, mano. Bom, e agora... Eu vou colocar essa carga pro lado de cá, ó. E daí já fica mais fácil pra gente poder pegar ela e colocar na carga depois. Pô, ela bem aqui, ó. Pronto. Não, velho. Vai pro inferno, velho. Não acredito numa porra dessa, não, mano. Eu não acredito numa porra dessa, mano. Agora me diz. Como é que os caras derrubaram aqueles barril de petróleo ali, né, mano? Jogar de sacanagem, velho. Certeza, mano. Só pra eu me lascar na vida mesmo. Mas tá bom. Mano, e pensar que quase deu certo. Mas não existe nenhuma missão que dá 100% certo aqui nesse no runner, não, mano. Sempre tem que dar um BO, né, velho? Sempre tem que dar um... Uma capotada. Às vezes descapota sozinho, né? Tipo agora, mas... Nem sempre a gente tem essa sorte. Agora nós vamos ter que pensar bem aqui. Onde é que a gente vai se enganchar pra poder puxar ele, velho? Vai ser meio tenso essa parada aqui. Tem essas árvores aqui de cima só, né? Vou ter que dar uma ré aqui, então. Subir bem aqui, ó. Quase sem espaço aqui, mano, pra passar, velho. Também que o jipim é pequeno e sem fim em qualquer buraco. Tô vendo nada, mas é mais ou menos aqui. E agora eu vou ter que enganchar um guincho lá. Será que é aqui? Nem safe. É lá mesmo. Só puxa. Beleza. Tudo certo. Agora a gente troca de veículo. Pera aí, pera aí, mano. Eita, poxa. É, não vai ser tão fácil assim, né, velho? Não vai ser tão fácil assim, mano. Isso, vai, vai, vai. Agora vai. Tá, o foda é que ele desvira, mas ele fica aqui, né, velho? Desse jeito. Eu tinha que conseguir... Ligar de novo nele, mano. Acho que agora não vai tombar mais, não, ó. Beleza. Tamo nele aqui. Vamos puxar a frente. Aquela ligada ali ele não toma mais, não, ó. Beleza. Pronto. Agora a gente solta, né? Vamos engatar aqui. Sem jogar o implemento lá embaixo, né, mano? Pelo amor de Deus. Já estamos com problemas demais, já. Fechou. Agora vamos sair da zona de perigo aqui, né? Ligar uma corda ali. Vamos subir aqui. Ele vai dar uma envergada e tal, mas... Creio eu que não vai tombar. Ou vai? Não vai, não. Vamos tirar ele aqui da zona que tomba. Porque aí a gente... Já fica mais seguro, né, mano? Beleza. Já foi. Trava o freio de mão. Ativa a âncora, né? Entra no modo guindaste. Vamos colocar aqui a carga no implemento. Ó, bem de boa aqui. Dá uma levantadinha, ó. Puxa a corda. Só vai, ó. É fácil, mano. Easy, ó. Ou não, né? Não, se bem que sim. Como é que vira ela mesmo? Pronto. Já restaura o guindaste. Empilha a carga. E vamos nessa, mano. Mano, que medo, velho. Na moral, velho. Muito medo de tombar, velho. Tem que fazer aqui os movimentos certeiros, tá ligado? Beleza. Isso aqui não tem como tombar mais não, né, mano? Só uma descidinha de leve. Quase chegando no final. Subidinha da morte. Se não tem atoleira, ele vai liso, tá ligado? Vai de boa. E agora, mano, pode até jogar no automático aqui que... Agora eu acho que não tem mais B.O. não, mano, ó. Saímos da ladeira ali. Saímos da doideira, velho. Olha só a alegria. Usufruir aqui da nossa ponte que a gente construiu, né, velho? Vamos que vamos. Ai, ai, mano. Bom, e aqui tem mais um, né, mano? Mais uma carga que a gente tem que pegar. Essa daqui eu acho que não precisa virar o caminhão, não, mano. Acho que eu vou botar ele de lado aqui, tá ligado? De lado eu acho que dá pra pegar. Botar aqui, deixando um espaço bom. Pra gente poder ativar a âncora, né? Beleza, já firmou no chão. Vamos entrar aqui no modo guindaste. Vamos tentar pegar ela desse jeito aqui. Será que vai dar bom, velho? Aí, deu bom. Já puxa aqui, ó. E aqui, sem segredo, eu vou tentar já botar ela em cima da carga aqui, mano. Vamos ver se dá. Dá uma puxada aqui pra mais perto. Agora desce. Dando uma rodadinha. Foi. Desempilha a carga, empilha a carga. Restaura a guindaste. E agora sim podemos ir, mano. Finalmente. Cara, esse aqui foi muito fácil, esse final aqui, velho. Graças a Deus, mano. Tava com medo de passar mal um pouquinho. E acho que é só esses dois, né, mano? Vai em cima tá aparecendo lá, barril de petróleo zero de dois. Agora é só entregar essa bagaça, mano. Espero que não tenha nenhuma surpresinha no caminho, né, velho? Porque já tô cansado de surpresinha, vi. Tá maluco, mano. Que missão tensa, velho. Carniça, 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 rapaz. Tá tirando, tá querendo tombar aqui no final da missão. Dá um tempo, né, maluco? Dá um tempo. Quase tombamos o caminhão, depois quase tombamos a carreta, vi. A carga. Aê, moleque, chegamos. Cê tá doido, vi. Na moral, velho. Aê. Essa foi por pouco. Eu já estava na berlinda. Bem feito pra mim por ter confiado em um imbecil como o Kletos, né? Tô te devendo essa. Agora posso continuar pagando a pensão alimentícia. Qualidade, mano. Na moral, cê tá doido, velho. Que missãozinha pancada, fi. Nesse mapa até aqui não tem muitas missões, não, né, velho? Tem essa aqui, observador silencioso. Atração turística. Tem essa outra aqui, entrega perdida. É um mapinha mais suave e bright aí, né, velho? No, eu acho que essa entrega perdida que é... A missão dessa parada aqui, hein, velho. Será? Não sei, né, velho? Cês só vão ficar sabendo disso aí no próximo episódio. Eu vou dar uma passada lá pra ver de correr, né, mano? E, galera, no mais é isso aí. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Vou tentar postar SnowRunner todo dia, mano. Então, fica atento aí que amanhã 95% de chance que vai ter um vídeo. Tá ligado? Um vídeo bem grande. Vou gravar ele agora. Não vai ser em live porque os vídeos da live acabaram. Esse aqui foi o último. E, falando em live aqui, né, domingão tem live SnowRunner. Continuação do episódio que vai acontecer domingo. Então, cola lá, mano. Primeiro link na descrição. Já me segue pra você receber a notificação. Já baixa o aplicativo da The Live. É isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Até a live. Sei lá, mano. Vamos embora, fi. Tchau, tchau.